Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Hoje, 7 de janeiro, o projeto A Marca da Promessa traz a leitura do livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. A palavra diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos entender o que Paulo nos instrui esta noite, nesta oração de agradecimento. Paulo se acha igual um atleta numa corrida, esforçando-se e correndo o máximo, totalmente concentrado no que faz, a fim de não ficar aquém do alvo que Cristo estabeleceu para a sua vida. Esse alvo era a perfeita união entre Paulo e Cristo, sua salvação final e a sua ressurreição dentre os mortos. Dois pontos importantes dentro deste entendimento. Primeiro, era essa a motivação da vida de Paulo, receberam um deslumbre da glória do céu e resolveram que sua vida inteira, pela graça de Deus, estaria voltada para a resolução de alcançar com toda a determinação e finalmente chegar ao céu e ver Cristo face a face. Segundo, semelhante determinação é necessária a todos nós, no decurso da nossa vida, a todos os tipos de distrações e tentações, tais como os cuidados deste mundo, as riquezas e os desejos ímpios que ameaçam sufocar nossa dedicação ao Senhor. Necessário é esquecer-se das coisas que ficaram para trás. O mundo iníquo é nossa velha vida de pecado e avançar para as coisas que estão adiante, a salvação completa e final em Cristo. Deixe o passado para trás. Lembranças e marcas dolorosas do passado parecem sempre querer voltar à nossa memória. Na verdade, algumas pessoas preferem se agarrar com unhas e dentes a essas recordações como forma de blindagem emocional ou de se esconder da realidade atual. Outros têm apego excessivo ao passado ou têm medo de viver algo novo. Seja qual for a situação, a Bíblia nos ensina sempre a deixar o passado para trás. Hoje somos convidados a refletir e agir tal como um apóstolo. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, avançar para as que estão à frente e prosseguir para o alvo das nossas vidas. E eu trago aqui para você seis conselhos, seis dicas, como melhor você preferir para esquecer o passado. Então vamos lá, esquecendo o passado. Primeiro, entregue toda a sua história a Deus. Confie que Ele pode curar toda a dor e trauma que você já viveu. Segundo, ore e peça a Deus que ajude a esquecer os sofrimentos do passado e que retire tudo o que impede de avançar pela fé. Terceiro, peça perdão pelos erros cometidos no passado. Quarto, perdoe aqueles que te feriram e perdoe a si mesmo. Quarto, não permita que o que te feriu no passado continue a fazê-lo hoje. Feche a porta, avance com fé rumo ao alvo. Jesus Quinto, converse com as pessoas mais maduras na fé sobre o que lhe aconteceu. Peça que orem por você. Sexto e último conselho ou última dica, assim como você melhor preferir. Apegue-se à palavra de Deus e busque ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Vamos agradecer a Deus? Senhor meu Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por estar comigo no dia de hoje e para tudo sempre. Ajuda-me a deixar para trás tudo o que me aconteceu no passado. Ensina-me a manter o foco da minha vida no alvo, que é Jesus. Que eu possa avançar pela fé em direção à nova vida que o Senhor tem preparado para mim. Todos os dias, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que a palavra de hoje possa transformar a sua vida, mudar o seu coração. Compartilhe desta oração. Independentemente do objetivo dela ser às 18 horas, mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Não fique acanhado. Tenha atitude neste dia. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada